Algumas pessoas ainda tem dúvidas do que é a função short do YouTube Olha aqui, shorts versão beta Pois bem, shorts do YouTube são vídeos curtos que você posta na plataforma Vídeos na vertical, que são nesta posição aqui Que tem tempos aí abaixo de 1 minuto, né? 15 segundos, 30 segundos E normalmente eles são automaticamente identificados ao você postar no seu canal Geralmente vídeos na horizontal, igual tá este acima aqui Não são identificados, por mais que eles sejam curtos, né? A palavra short em inglês significa curto Porém, eles não entram nesta categoria Eu vou entrar aqui pra vocês verem Quando você clica, aparece o vídeo de tela cheia Algumas pessoas colocam na descrição do vídeo Aqui, eu vou clicar aqui, ó, a hashtag shorts Pra passar de um vídeo pra outro, é só você jogar o dedo pra cima Que já vai para o próximo vídeo Nessa opção shorts, temos aqui o gostei, o não gostei E o comentário de compartilhar Aqui o canal referente A descrição do vídeo E olha só, deslize para cima e veja o próximo vídeo Então funciona de um jeito bem automático Enquanto uma pessoa posta um vídeo shorts Olha aqui, o meu caso, eu postei este vídeo aqui Aparece o símbolo vermelho Mostrando que é um vídeo curto Um vídeo de shorts Enquanto os vídeos normais, não aparecem este símbolo Pra ele cair na função shorts Não precisa necessariamente de você instalar um aplicativo É o YouTube normal Aqui eu estou no aplicativo do YouTube normal Aqui estou no meu canal E aqui abaixo não precisei de aplicativo algum Pra postar você pode postar por aqui mesmo Não tem nada de aplicativo especial Pelo menos por enquanto Quando postado estes vídeos Eles geralmente já caem aqui pra baixo Em shorts E ficam separados como um destaque E aí, deu pra entender? E é isso aí Espero que tenham entendido Um abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal